Que noite. Ainda bem que o pessoal lá da colônia pode se abrigar dentro de casa em meio a essa tempestade. É um pesadelo viver assim, eu sei muito bem. E ainda tem outros vivendo por aí no meio do campo. Naqueles barracos caindo aos pedaços. Como todos os outros que não quiseram sair do povoado. Esses coitados vão ser os mais prejudicados com a tempestade. Meu Deus. Meu Deus, se eu pudesse ajudar todos os desamparados dessa região. Se eu pudesse. Que tempestade mais terrível para alguns. O problema dessa gente ficou na minha cabeça como uma obsessão. Ai, se ao menos eu pudesse desabafar essa angústia falando com alguém que me compreenda. Mas nem a Simone nem o Miguel vão compreender a gravidade dessa situação. Não tem sentimentos. Agora eu tenho certeza que a Maricruz não vai conseguir dormir essa noite. Vai ficar preocupada com essa gente que está ajudando e com os que ainda ficaram no povoado. Com todos os desabrigados da região. Ai, Maricruz. Você gosta da chuva? Na verdade, não muito. Eu gosto, mas sem me molhar. É quando eu sinto minha casa mais acolhedora. O cheiro da comida. O calor do ambiente. A segurança da minha vida. Hoje eu sou duplamente abençoada porque eu tenho você ao meu lado. E vou ter um filho seu. Você aprecia tudo isso e não sente pena de quem não tem nada. Como você é diferente da Maricruz. Não vai dizer nada? Simone, a única coisa que posso dizer... É que estou desejando que a chuva pare e que saia o sol. Para que todos os que não têm isso que você mencionou, pelo menos sintam um pouco de calor. Embora não tenham tudo o que nós temos. E que bom que te faz tão feliz. Ai, amor, você continua pensando... Sim. Sim, fico pensando naqueles infelizes. E quero que o sol apareça para que, pelo menos, possam sair e procurar um sustento. Ai, você está impossível. O que foi? Do que sente falta? O que você tem, Otávio? Fala com franqueza. Otávio. Otávio, eu estou falando. Ai... Seu Estou falando. Estou falando. Amém.